Já estamos de volta. E aí, tudo? Rapaz, o pessoal mandando mensagem aqui, eu perguntando da louca de Francisco Beltrão. Não diria dessa forma, né? Tava um pouco transtornada a mulher. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o estrago que essa mulher causou em um posto de combustíveis, em uma loja de conveniência e depois foi para a delegacia. E algemada, com a mãozinha para trás, ela conseguiu causar estrago na delegacia. Ô, louco, rapaz! Pensa um negócio que estava daquele jeito, né? Daqui a pouquinho você vai ver o que aconteceu, né? Quem é ali da região sudoeste, quem sabe já viu, circulou pelas redes sociais, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para você. No entanto, agora, meu amigo, quero falar com você. Alô, você que está com problemas financeiros e não sabe como resolver essa situação. Você busca um amparo, busca um apoio, busca a solução e eu indico para você a solução financeira. Meu nome é Jair Luzacarias, eu tinha uma dívida de 33 mil reais, procurei a solução financeira, tive um desconto de 65% e hoje o que torna o meu carro foi apenas 10 mil reais. Olha, você que financiou o seu carro, moto ou caminhão, mas percebeu que está pagando por 2 ou até 3, a solução financeira vai te ajudar. Dê um basta nos juros abusivos, nas ligações de cobrança, nas ameaças de busca e apreensão. Envie agora mesmo o WhatsApp para o número que está aí na sua tela, 459977-0389 e fale com um dos especialistas. Saiba ainda como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise é completamente gratuita e o desconto é garantido em contrato. Mas para isso, basta você dar o primeiro passo e entrar em contato. Repito, o WhatsApp está aí na sua tela, 459977-0389, solução financeira. Seguindo por aqui, informação que pede passagem na tela do Brasil Urgente, ao vivo faço contato com ele, Júnior Rocha, para falar sobre a morte de um homem em frente à casa dele. Aconteceu em Foz do Iguaçu e o Júnior vai trazer esses detalhes onde exatamente de Foz do Iguaçu que essa situação macabra, eu diria, aconteceu. Júnior Rocha. Exatamente, já como você muito bem frisou, essa situação ocorreu aqui na fronteira no fim de semana, mais precisamente ali no bairro Portal da Foz, ou seja, recebe esse nome por ser um dos primeiros bairros aí, logo na entrada de Foz do Iguaçu, muito próximo da rodovia federal da BR-277. Essa situação ocorreu então nessa região aqui de Foz do Iguaçu, segundo informações repassadas por populares que estavam ali com a vítima no momento do ocorrido, um indivíduo aparentemente chegou ali próximo da residência da vítima, localizou onde ela estava, ou seja, sentada em uma cadeira ali, um homem estava sentado em uma cadeira juntamente com amigos e familiares, então o atirador chegou ao meio sorrateiro, se escondendo entre um carro e outro que estava na frente da residência da vítima, até que conseguiu então localizar a vítima, chegar mais próximo e efetuar diversos esparos de arma de fogo. Essa vítima então foi morta e um homem de 51 anos foi morto na sua residência, na frente de amigos e familiares. Após realizar os disparos, o atirador fugiu em rumo ignorado, não se sabe ainda se ele teve o apoio de uma moto ou até mesmo de um carro no momento da fuga. Investigadores da Delegacia de Homicídios foram até lá, assim como a criminalística e o Instituto Médico Legal. Vale frisar que até os socorristas do SEAT foram até o local justamente para prestar esse atendimento a essa vítima de disparos de arma de fogo que foi baleada ali. Porém, os socorristas só puderam então confirmar o óbito. Vale frisar ainda que após o local ser tudo periciado, o corpo deste homem foi encaminhado até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu, até o IML da fronteira. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pela sua informação e, é claro, a gente espera que tudo seja resolvido o mais breve possível. Esperamos ter os detalhes para repassar para você aí de casa também o mais brevemente possível, justamente porque toda pessoa que se vai de uma forma bruta como essa acaba deixando revoltada a família que espera por respostas também, sempre com certeza. Presta atenção nessa história que vamos trazer neste exato momento. Um homem, portador de necessidades especiais, morreu em um incêndio que ocorreu em Foz do Iguaçu. A triste coincidência é que ele morreu exatamente no dia do aniversário dele. Madrugada de hoje, 58 anos. Você vai ver os detalhes. A reportagem na tela do Brasil Urgente. Essas são imagens do momento do incêndio. O fogo consumiu rapidamente toda a casa. Os bombeiros conseguiram controlar a situação após quase tudo ter sido basicamente destruído. Após o incêndio, nada, infelizmente, foi possível resgatar de dentro da residência. Foi tudo destruído e é possível perceber também que boa parte da estrutura também foi prejudicada. Aqui morava um casal. O homem, infelizmente, não conseguiu sair da residência e acabou morrendo carbonizado. O corpo foi recolhido e encaminhado até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu. Já a mulher conseguiu fugir por uma das janelas de um dos cômodos da residência. Ela também se queimou e inalou bastante fumaça. Por conta disso, foi encaminhada até uma unidade hospitalar aqui mesmo, do município de fronteira. Segundo informações repassadas por um dos vizinhos, o fogo teria se iniciado após uma bituca de cigarro ter caído no sofá onde o homem estava enquanto assistia a TV. Neste momento, a mulher dormia no quarto. Que situação triste, lamentável. É mais uma vida. Uma pessoa que tinha algumas necessidades aí. não era limitado na sua locomoção de um modo geral, mas tinha, enfrentava sim algumas dificuldades e dessa forma você acompanhou que não sobrou nada dessa casa. A mulher sofreu ferimentos também, mas esse homem perdeu a vida exatamente no dia do aniversário dele. Completaria hoje 58 anos e por volta das três e meia da manhã, um incêndio destrói a casa e acaba com a vida dele. Triste coincidência. Júnior Rocha que fez essa reportagem, ele volta para a tela do Brasil Urgente ao vivo neste momento, porque ele vai nos explicar o que é que aconteceu em um posto da PRF, mas não em Foz do Iguaçu, desta vez em céu azul, Júnior Rocha. O que aconteceu por lá? Exatamente, já como você muito bem frisou, essa situação ocorreu no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em céu azul aqui no estado do Paraná. Policiais Rodoviários Federais abordaram aí um veículo Gol. Acharam muito suspeita aí a atitude tanto do motorista quanto dos dois passageiros que estavam ali nesse veículo. Em uma revista minuciosa, então, no veículo foram encontradas aí duas malas e com diversos eletrônicos. Em uma revista pessoal realizada aí nos indivíduos que estavam nesse carro, também foram encontradas diversas mercadorias presas ao corpo, principalmente aí na região da cintura, das pernas e também ali do tornozelo. Diante dessa situação, então, todas as mercadorias oriundas do Paraguai, eletrônicos, foram apreendidas essas mercadorias, os indivíduos e também o veículo e as mercadorias foram todas encaminhadas até a Receita Federal do município de Cascavel. Que situação, né, Júnior Rocha? Você que está me assistindo nesse momento acompanhou também as imagens aí do momento em que esse homem era fiscalizado dessa forma. A gente agradece a sua participação, mas voltamos a reforçar que é muito difícil passar com qualquer produto escondido. Primeiro, que se a pessoa não tem muita experiência, muita experiência aí, vai lá, vai, sei lá, vai levar um, alguns celulares, esconde aqui, coloca ali. Ah, vai ser abordada, rapaz, tremeu, gaguejou, a polícia já vai tentar entender o que está acontecendo. Ô, filhão, vem cá, vamos conversar. Por que que você está nervoso? Explica aqui. É, a polícia conversa, tem que ser desse jeito, né? Vem aqui, filhão, conta pro pai o que está acontecendo aí. Ah, rapaz, deu ruim, né? Não pode levar? Tá levando por quê? Ah, se explica aí. Pior do que levar os eletrônicos é quem está carregando aí cigarros, quem está levando a tal da erva do... Aquela erva lá que a gente manda os caras chorar de vez em quando. Isso aí é muito pior, mas o contrabando, o descaminho, tudo é errado. Se está errado, não pode fazer, ponto final, acabou. Não adianta insistir. A polícia malvada retirando circulação fez a parte dela, fez o trabalho dela, aconteceu em céu azul, no meio do caminho aí, um pouco mais próximo de Cascavel do que Foz do Iguaçu, mas um dos postos da PRF na BR-277, que também retiram muita porcaria de circulação e também retiram o que não é porcaria. Nesse caso, eletrônicos, com certeza vai ter uma destinação adequada. Alguém vai receber a receita, vai repassar, vai doar para alguma entidade no futuro, vai acabar beneficiando alguém que precise, de fato, de alguns produtos assim. Vamos dando sequência? Ó, eu falava lá de Francisco Beltrão, pontualmente seis horas, presta atenção, hein? Gente, uma situação que aconteceu em Francisco Beltrão neste final de semana, ela está repercutindo na internet. Uma mulher visivelmente descontrolada, ela adentrou a um posto de combustíveis e danificou praticamente toda a loja de conveniências. Os prejuízos chegam, sabe a quanto? Chuta, arrisca, mais ou menos, 70 mil reais. Dá uma olhada aí na reportagem da nossa equipe de Francisco Beltrão. Uma ocorrência chamou a atenção do setor policial aqui em Francisco Beltrão neste final de semana. A Polícia Militar foi chamada para atender uma briga generalizada num posto de combustíveis na Avenida Tílio Fontana. Porém, quando os policiais chegaram até o local, foram informados pelo atendente da loja de conveniência do posto que uma mulher estava embriagada e ela quebrou diversos objetos, como os computadores, as geladeiras das bebidas e as garrafas de vodka, uísque e promovendo um verdadeiro quebra-quebra. A equipe da Polícia Militar usou técnicas de negociação até que conseguiu acalmar a mulher. Ela foi encaminhada para o setor de carceragem do DPEM. Lá, ela voltou a ficar descontrolada e destruiu a porta com chutes, mesmo estando algemada a uma barra de ferro. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança, tanto no posto quanto no DPEM. O gerente do posto disse que o prejuízo estimado é de 70 mil reais. A Polícia Civil disse que vai instaurar um inquérito para apurar as responsabilidades da mulher diante desse quebra-quebra. A polícia disse também que, depois que ela acordou, não recordava de nada que tinha acontecido horas antes. De Francisco Beltrão, Everton Leite. Obrigado, Everton Leite. Obrigado a toda a nossa equipe aí de Francisco Beltrão também. Rapaz, aí depois que ela acordou, não lembrava mais. Ó, eu já tomei uns goró aí uns tempos atrás, porque agora eu só tomo suco. Mais ou menos assim, né? Também, vinho? Vinho também, também. Sexta-feira eu tomei vinho, verdade. E seguinte, o que que acontece? A pessoa diz que não lembra... Mentira, rapaz, bêbado. Bêbado que diz que não lembra, além de pingú, você é mentiroso. E aí, Marcelinho, esse é bom, né? O que tá no som aí, rapaz. E aqui, ó, tá quebrando é na delegacia, rapaz. É algemada ali, ó, mãozinha pra trás, algemada e quebrando tudo. Ô, mulher nervosa, né? Mas tudo bem, agora vai ter que se entender. Como eu disse lá na chamada do programa, o valor do prejuízo, dá pra comprar um terreninho nas beiradas da cidade aí, tenho certeza. 70 mil reais, rapaz? Mas, olha, 70 mil reais compra terreno em cidade maior, inclusive, Cascavel, Foz do Iguaçu, sou capaz de apostar. Aí o bicho pegou. E agora? Vai resolver de que jeito? Ah, meu amigo, paciência, né? Segue a vida. Então, pessoal de Beltrão aí, o que que tão achando dessa história? Ó, parece que virou um assunto muito falado em Pato Branco, aquela velha rivalidade, Pato Branco, Francisco Beltrão, uma coisa ali, outra ali, é grupo de WhatsApp. Manda mensagem pra mim aí. Ô, pessoal, põe na tela aqui pra gente o nosso WhatsApp também. Francisco Beltrão, Pato Branco, o que que vocês tão achando dessa história aí? Quem que tá se dando melhor nas notícias? Daqui a pouco tem informação de Pato Branco também, né? Não teve quebradeira, mas, infelizmente, casos de polícia por lá também, beleza? Vamos seguindo. Agora, vamos deixar, a gente tira uma certa onda aqui, o assunto é sério com certeza, mas o assunto que vamos abordar nesse exato momento é um assunto que mexe comigo, inclusive. Mexe comigo enquanto pai, mexe comigo enquanto ser humano, mexe comigo enquanto cidadão, porque duas meninas morreram ao serem arrastadas por uma tromba d'água. Aconteceu em um riacho no fim da rua São Gabriel, na região do Jardim Alvorada. Aconteceu ainda na tarde de sábado, quatro crianças brincavam nesse riacho, quando, rapidamente, o nível da água subiu devido à chuvarada que estava acontecendo por ali, né? Uma menina de 12 anos foi levada pela força da correnteza e acabou sendo encontrada já sem vida. Durante a madrugada de domingo, o corpo de bombeiros encontrou uma outra menina de apenas 11 anos. Ela também foi encontrada enroscada em uma árvore, olha, cerca de 7 quilômetros para baixo do local onde teria desaparecido. Que triste. E o repórter Ismael Elias vem para a tela do Brasil Urgente para contar os detalhes. Nas redes sociais, o lamento da partida repentina das crianças de 11 e 12 anos. Elas brincavam nesse riacho quando uma enxurrada levou elas para longe do local em que estavam. Elas se afogaram e morreram. O trecho do acidente aconteceu entre os bairros Bras Madeira e Alvorada. Testemunhas relataram que eram três crianças que brincavam no riacho, um pouco mais acima, perto de uma ponte. Quando a enxurrada veio, uma das crianças saiu e avisou a família. As outras duas não foi possível salvá-las. Uma delas foi encontrada já morta, sem vida, nesta região, aproximadamente 150 metros à frente. O corpo de bombeiros fez manobra de reanimação, mas apenas pôde constatar o óbito. Já outra criança foi encontrada em outro ponto, a partir desse local. A cabeça d'água, tromba d'água, como popularmente é conhecido, é um fenômeno meteorológico, onde tem um aumento muito repentino do volume de um rio, de um riacho, de uma sanga, em função de chuva, principalmente na região de Nascente, na cabeceira do rio. Então, não necessariamente está chovendo sobre o rio, mas numa parte superior, e isso aumenta o volume da água. Então, faz com que todo aquele volume de chuvas converja para que desça o caminho do rio. E muitas vezes um rio que é calmo, que é perene, que é raso, se torna agressivo em decorrência desse aumento repentino de água. Foi o caso registrado na ocorrência de sábado, onde tivemos duas vítimas fatais. Tratava-se de crianças brincando num riacho pequeno, tem uma profundidade máxima ali de 30 centímetros, e realmente as condições climáticas não estavam, não favorecia a chuva no local, mas em outras partes da cidade. Estava chovendo, e isso fez com que esse fenômeno acontecesse, e a força das águas acabaram arrastando essas crianças e pegam-se, de certa forma, desprevenidos. Este gráfico mostra o local em que a segunda criança foi encontrada, mas já estava sem vida. Uma distância de 7 quilômetros do primeiro ponto, onde a criança de 12 anos foi localizada. As meninas foram veladas e sepultadas em Cascavel. E eu já vi muitos comentários em grupos de Facebook e WhatsApp. Gente, por favor, não sejam... Como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Não vamos procurar culpados, essa família já está sofrendo o suficiente. Ninguém precisa ficar apontando ou responsabilizando alguém. A dor maior que essa família poderia sentir, ela está sentindo. Perdeu duas filhas amadas, perdeu duas crianças, e aí? Neste momento, os meus sinceros sentimentos a essa família, que com certeza vai precisar de muita força para superar esse problema e para seguir, seguir adiante a vida também. E eu sigo falando de situações complicadas, porque um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na manhã de hoje. Aconteceu nas proximidades da BR-280, próximo à ponte do Rio Vitorino, em um córrego que é afluente do rio. Um jovem que passava pelo local, ele localizou o corpo e chamou a polícia. O rapaz falou com os colegas da imprensa, em especial os colegas do PB Urgente Sudoeste, e você vai ver agora o que foi que ele disse. Isso, eu estou aqui na cidade visitando alguns parentes aqui do meu tio, e daí quando eu desci para ver o córrego, conhecer a propriedade, eu vi que mais abaixo, antes da ponte, tinha algo suspeito ali, né, o que parecia ser uma pedra ou então podia ser um corpo. Quando eu desci mais próximo, eu me assustei. Então eu saí correndo para avisar o pessoal, né, e daí eles tomaram as providências de estar chamando a perícia aí para estar analisando o caso. Olha, o corpo de bombeiros, ele chegou a ser chamado para ver se havia qualquer possibilidade de resgate, mas infelizmente nada pôde ser feito e o próprio cabo do corpo de bombeiros, ele traz mais informações do que foi que eles encontraram lá. A gente foi acionado pela polícia civil e pela polícia militar para ajudar na retirada do cadáver encontrado aqui nesse riacho, próximo do rio Caçador. A gente chegou a um barranco de aproximadamente 3 metros de altura. O corpo encontrava-se à margem já fora da água. Quando o rio subiu, provavelmente trouxe esse corpo até esse local. E estado de decomposição já bastante avançado, então a gente teve que ter bastante cuidado para não desmontar a estrutura óssea dele, para que facilite o trabalho do legista. Então é um trabalho bastante difícil, complicado, local difícil de tirar, bastante trabalhoso. Pela decomposição dele, não tem como avaliar a idade e nenhuma possível identidade. Não foi feito busca na roupa, para isso ser feito já lá no ML, depois de um trabalho. Então não temos como apurar quem pode ser e nem a idade. Mas é um trabalho difícil, finalmente, já agora encerrado, encaminhado ao Instituto Médico Legório de Pato Branco. Obrigado ao Leoninho Antônio, nosso parceiro lá de Pato Branco, todos os colegas da imprensa também, enfim, todos que acompanham a nossa programação no Sudoeste ou em qualquer um dos 166 municípios do nosso querido estado do Paraná, acompanhando diariamente o Brasil Urgente Regional. E olha só, BPFron em ação na fronteira. Isso ocorreu agora na tarde de hoje em Foz do Iguaçu. Júnior Rocha volta ao vivo para a tela do Brasil Urgente, vai trazer mais informações. Parece que teve gente presa, teve droga e arma também. É isso mesmo, Júnior? Explica para a gente. Exatamente, João. O Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFron, da Polícia Militar, em ação na região de fronteira, principalmente aqui em Foz do Iguaçu. Nessa situação, os policiais, então, estavam realizando o patrulhamento de rotina na região ali da Vila Portes, quando em um estacionamento, que na região ali da Vila Portes, muito próxima, inclusive, da Ponte Internacional da Amizade, tem muitos desses estacionamentos. Em um desses estacionamentos foi encontrada aí uma certa quantidade de maconha, muito dinheiro, diversas notas de R$ 200, muita seda também, além, é claro, de um revólver. Toda essa situação foi encaminhada até a sexta subdivisão policial aqui de Foz do Iguaçu. Isso, é claro, com um detido, o próprio dono, então, deste local, deste estacionamento ali mesmo, da região da Vila Portes. Segundo informações, aquilo tudo não era dele, porém, ele é o proprietário, então, vai ter que arcar agora com as consequências, possivelmente, responderá aí por tráfico de drogas e também, é claro, pela posse irregular dessa arma de fogo. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações aí. Nesse caso, ao que tudo indica, o grande problema está na posse da arma de fogo, né? Então, eu insisto e repito várias vezes aqui que a pessoa pode ter uma arma de fogo, mas precisa cumprir uma série de requisitos. E, nesse caso, se a pessoa não tinha uma passagem pela polícia e agora tem, lamento, mas a posse da arma de fogo, o porte da arma de fogo, vai ser necessária uma investigação profunda. Inclusive, se você pensa em adquirir uma arma, é bom que a sua ficha seja limpa, caso contrário, nem entende que não vai ter jeito, não vai conseguir também, não. E, na noite de ontem, a polícia militar, ela atendeu um chamado de uma dupla tentativa de homicídio. Aconteceu na Rua Vitória, no bairro Alto Alegre. Um indivíduo, ele atirou contra dois homens em situação de rua. Um deles foi atingido na boca e o outro de raspão na cabeça. O Ismael Elias vem para a tela do Brasil Urgente para trazer mais informações. Você acompanha agora. A polícia ainda conta com denúncias para chegar até o atirador. O caso ocorreu na Avenida Assunção, com a Rua Vitória, na região central de Cascavel. Segundo as informações da polícia militar, o homem armado chegou até o local onde os moradores em situação de rua estavam. Os disparos foram realizados. As investigações agora seguem com a polícia. Uma das vítimas foi atingida na região da Boca. Já o outro, rapaz que estava com esse morador de rua, também foi atingido. De raspão na região da cabeça. Foi uma denúncia passada para nós, né? Que houve disparo de ar-fogo na via pública, na Rua Vitória, envolvendo o morador de rua. No local, um indivíduo relatou que um homem de máscara chegou no local e realizou dois disparos. E daí um indivíduo já ferido no local, sendo atendido por um teatro, não conseguiu falar com a equipe. Somente o nome dele, mas se trata de um morador de rua que fica ali nas proximidades. E a outra vítima só estava dormindo também ali do lado dele. Foi atingida de raspão na cabeça. E ainda há relatos que o indivíduo saiu em fuga à rua Avenida Assunção. Por mais, a equipe da Delegacia de Homicídios compareceu. E por enquanto é isso que a gente tem informações. Denúncias e qualquer outra informação para entrar em contato com a gente no 9097. Em princípio, ele estava mascarado e com roupas escuras. Daí ficou difícil a identificação pela noite. Assim que o quadro clínico deles melhorar no hospital, eles devem prestar depoimentos. A fim de que os investigadores da Delegacia de Homicídios de Cascavel possam localizar e prender o atirador. Algumas informações chegaram para a polícia, mas a polícia conta com a ajuda da população. E olha só, se você tem qualquer informação que colabore com a polícia, você que mora no entorno, ali nas proximidades da Rua Vitória, que porventura também tenha câmeras de monitoramento no comércio, na sua casa, verifique. Quem sabe você consiga ajudar a polícia a identificar essa pessoa. Porque independente do que você pensa ou deixe de pensar com relação às pessoas que vivem na rua, nada justifica. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Essa é a minha opinião e espero que essa pessoa seja identificada e também punida o mais breve possível. E olha só, guarda municipal prende suspeito de furtar objetos de uma residência em Foz do Iguaçu. Júnior Rocha, volta para a tela do Brasil Urgente para trazer mais informações a respeito deste caso ao vivo. Você explica para a gente, ô Júnior. Guarda municipal envolvida e o bicho pegou também, né? Exatamente, já isso, porque esse indivíduo aí acabou reagindo, resistindo à prisão. Foi necessário aí, é claro, o apoio de mais uma viatura, ou seja, duas equipes precisaram ali atuar nessa situação diretamente, justamente aí, para então controlar um indivíduo que estava ali bastante agressivo. Ele foi encaminhado até a 6ª Subdivisão Policial, juntamente com os objetos que ele portava ali, objetos esses de uma residência que fica localizada na região central aqui do município de Foz do Iguaçu. Segundo informações repassadas, inclusive, pelos guardas municipais, esse indivíduo faz a utilização aí, então, de substâncias psicoativas, ou seja, ele é usuário de drogas, crack, maconha, o que der ali para ele usar, ele vai usar. Então, possivelmente, ele foi furtar justamente para manter o vício. Vale frisar que ele já tinha outras passagens pelo meio policial pelo mesmo crime, ou seja, por furto. Ele foi, então, enquadrado aí, levado para a 6ª Subdivisão, como eu afirmei, e agora, possivelmente, responderá pelo furto e também por resistir à prisão. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pela sua participação. O rapaz estava brabão, então, né? Tem gente que toma uns goró e fica nervosa. Esse aí, ó, deu uma cheirada, uma fumada, comeu alguma coisa, né? Deve ter fumado um cigarrinho estragado aí, mofado, e achou que podia bater de frente com a Guarda Municipal, que, aliás, é muito competente. Nosso abraço a todos os guardas municipais de Foz do Iguaçu pelo excelente trabalho que tem realizado todos os dias na proteção da população da fronteira também. Informação vem chegando. Vamos falar de trânsito. Um capotamento foi registrado por volta das 9 horas da manhã de hoje. Aconteceu na PR-182, entre Planalto e Realeza, no sudoeste do estado. Um homem ficou em estado grave e precisou ser socorrido pelo SAMU, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. A polícia rodoviária estadual esteve no local e registrou a ocorrência. O veículo, com placas de Planalto, foi rebocado ao pátio da polícia e, segundo informações colhidas no local do acidente, o condutor foi ejetado do carro durante o acidente. Olha só, sobrou muito pouco desse carro. Nosso muito obrigado aos parceiros aí do sudoeste também pela parceria. Cederam as imagens e também as informações para você aqui na Tela do Brasil. Urgente abraço para o Anderson e toda a equipe que acompanhou de perto esse gravíssimo acidente. Mais um, mais uma vítima, mais uma pessoa que se torna parte das estatísticas negativas do trânsito nas nossas rodovias. Vamos seguir falando de trânsito, mas agora novamente com ele, Júnior Rocha. Quero saber o que é que aconteceu em Foz do Iguaçu. Mais um acidente com óbito, lamentavelmente. Registro feito também pelos nossos parceiros nas últimas horas. Aí, ô Júnior, quais as informações e que história que é essa? Parece que teve uma pessoa em estado grave e outra que perdeu a vida na fronteira. Exatamente, Jean. Mais uma vítima fatal do trânsito em Foz do Iguaçu. Esse acidente ocorreu na região norte de Foz do Iguaçu, mais precisamente na Avenida Tarquínio Joslim dos Santos. Avenida essa que passa ali pelo Jardim Universitário, em que está localizada a Unioeste, o Nila, por exemplo, e passa também pela região do bairro Cidade Nova. Segundo informações repassadas por populares, a própria polícia militar e também a criminalística que esteve no local, o acidente envolveu duas motocicletas. Uma mulher estava numa motocicleta de 125 cilindradas, uma mulher de 28 anos, e um homem estava numa outra motocicleta, uma CB1000, ou seja, de mil cilindradas. Esse homem, então, tinha 42 anos. As motos colidiram ali na avenida. O homem acabou morrendo. Isso porque, após a colisão, o corpo dele foi projetado para a frente. Vinha um veículo que acabou passando por cima dele. Tudo foi muito rápido nesse momento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu um homem de 42 anos. Os socorristas do SEAT foram até o local, só puderam confirmar a morte deste homem de 42 anos, porém, a mulher de 28 anos, ela estava consciente, porém, o estado também era grave naquele momento. Isso porque foi constatado que ela quebrou ali as duas pernas, tinha fraturas expostas pelo corpo e diversas outras fraturas fechadas, porém, de alta gravidade. Por esse motivo, ela foi socorrida ali no local, foram realizados ali os primeiros socorros e, posterior a isso, ela foi encaminhada até uma unidade hospitalar de Foz do Iguaçu, mais precisamente para o hospital municipal aqui do município de Fronteira. O corpo do homem foi recolhido após a perícia ali do local do acidente e encaminhado até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu. Infelizmente, uma notícia trágica, mais uma vítima fatal, como eu disse, no trânsito em Foz do Iguaçu. Trânsito é um local que você precisa tomar muito cuidado, não exagerar na velocidade e sempre, é claro, utilizar de certa forma os meios para manter a sua segurança no trânsito, seja em rodovia ou até mesmo no perímetro urbano. Volto com você, Jean. Obrigado, Júnior Rocha. Realmente, quando envolve moto, rapaz, eu fico sempre com o pé atrás. Inclusive, eu postava no sábado o meu aniversário. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu postei no sábado o meu aniversário de sete anos, porque eu nasci de novo justamente em um acidente de motocicleta que aconteceu no dia 30 de outubro de 2014. Sou muito grato por isso, mas infelizmente muitas pessoas não têm uma segunda chance, não conseguem seguir a vida. Neste caso, não precisa dizer mais nada, né? Eu vou falar ainda de acidente de moto, porque um grave acidente foi registrado por volta do meio-dia de hoje. Aconteceu no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Testemunhas relataram que carro e moto seguiam em sentidos opostos da rua domiciliano Teobaldo Bresolim quando o condutor do carro foi fazer uma conversão para acessar a rua Estilaque Leal. A colisão deixou o motociclista ferido com gravidade. Ele sofreu fratura exposta na perna e também fratura na mão. Olha, ele ainda precisou de atendimento dos socorristas e médico do CIAT. O motociclista de 30 anos foi levado para o Hospital Universitário de Cascavel. No carro, ninguém ficou ferido, mas fica aí o registro dessa situação, registro dos nossos colegas do portal Taroba News, inclusive atualizações e mais informações. você acompanha acessando o portal tarobanews.com. 6h23 agora, boa noite para você que está chegando ao Brasil Urgente. Gente, eu aproveito para trazer um recado, trazer uma dica especial para você. Ô, meu amigo, você que está me assistindo, você que é engenheiro, arquiteto ou eletricista, você que talvez nem seja profissional dessa área, mas se tem bom gosto, tenho certeza que sabe que material elétrico é coisa séria também, né? Veja só esse recado da Andy e também da Maxiluz. Oi, gente, olha só, antes de comprar a iluminação da sua obra, entre em contato com a Andy Materiais Elétricos em Foz ou com a Maxiluz em Toledo. São lojas completas com produtos modernos, iluminação de leve em geral, lustres, ventiladores de teto, tomadas inteligentes para móveis, interruptores, torneiras elétricas e chuveiros. Aqui também tem uma equipe de profissionais preparados para te orientar e dar segurança à sua decisão. E iluminação é tudo, deixe seus ambientes muito mais bonitos e agradáveis. Andy Materiais Elétricos em Foz, Maxiluz em Toledo. Esperamos por você! É um recado especial para você. Abraço para o pessoal de Toledo que compra sempre na Maxiluz. Abraço para você de Foz do Iguaçu que visita a Andy. Todo o pessoal sempre com aquele atendimento especial de primeira qualidade e a gente faz questão de registrar e mostrar para você aqui na tela do Brasil Urgente também. Vamos fazer o seguinte, obrigado para a galera, os nossos parceiros aí. Quase hora demais o intervalo, rapaz. Agora às 6h20... Eu já vou para o intervalo, mas eu vou para o intervalo se eu mandar abraço. Tem abraço para mim aí, produção, direção, quem que está no comando. Oi, estamos curtindo o programa Brasil Urgente com o Jean Peretto, Dirce e Lindolfo. Alô Dirce, alô Lindolfo. Eu não sei onde vocês nos assistem, mas muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tem mais participação? Vamos ver aqui, põe na tela por gentileza. Vamos lá. Olá, tudo bem Jean? Sou de Francisco Beltrão, Paraná. Assisto todos os dias o seu programa. Mande um abraço para todos os beltronenses. Obrigado, Aristides Crefka. Rapaz, eu não tenho certeza do teu sobrenome. Oh, Aristides, eu não sei pronunciar o teu sobrenome, rapaz. Mas é um abraço para você, para todos de Francisco Beltrão. A gente cutucou os beltronenses e os patobranquenses. Já apareceu, né? Aí sim, 6h25. Um abraço para vocês que nos acompanham todos os dias por aqui. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. E vamos falar do preço da gasolina na Argentina. Permaneça conosco na melhor programação.